Quando colocamos a água para aquecer, na chama do fogão, por exemplo, a gente vai ter então uma fonte de calor, que está fornecendo ali o calor, está transmitindo calor para a água. E a água, ela recebendo esse calor, ela começa, as partículas ou as moléculas de água começam a agitar mais rapidamente. Então elas vão agitando cada vez mais até que começam a escapar do líquido e se transformar em vapor. O calor recebido por essas partículas, ele é recebido e aumenta o calor das partículas. Não aumenta então a temperatura do sistema. Foi isso que a gente falou antes disso, que era a temperatura permanece constante e o calor do material aumenta. Por isso, a temperatura só vai aumentar quando a mudança de estado cessar, porque aí o calor vai ser acumulado naquele material e eleva a temperatura. Mas enquanto estiver sendo realizado o trabalho de transformação de estado, que é separar as partículas, aumentar o movimento, o calor é transformado então em movimento, em movimento das partículas. E por isso a temperatura não vai aumentar, não vai ser sentida no termômetro. Por quê? Para ser sentida no termômetro, a transferência de calor tem que ocorrer do material para o termômetro. E o que está acontecendo ali é que do material para o termômetro, eles estão em equilíbrio térmico, o material e o termômetro estão em equilíbrio térmico, porque o calor que está sendo absorvido pelo material está sendo usado, digamos assim, no processo de transformação, que é por conta do movimento e do distanciamento das partículas, na transformação do estado líquido para o estado casoso.